E já foram encaminhados para presídios da região os suspeitos presos na operação Bom de Bico contra práticas estelionatárias. Ao todo foram quatro meses de investigação. Os três presos têm entre 20 e 55 anos. Eles foram encaminhados para cadeias da região na tarde desta quinta-feira. Os três são suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada em aplicar golpes em comerciantes das regiões de Aracatuba e Jales, no interior de São Paulo. Os indivíduos adquiriram um compressor, se passaram por proprietários de uma fazenda, encaminharam a documentação para o comércio, foi checada a documentação, não havia nenhuma restrição. Logicamente foi vendido então mediante o boleto. Desde então desapareceram. Mas por que não havia restrição? Porque aquela documentação era falsa. Eles conseguiam obter a documentação da propriedade rural, da fazenda, era tudo falso, não existia. Depois tivemos um outro golpe em Jales também, numa madeireira. A partir daí passamos a investigar. A operação Bom de Bico foi comandada pela Polícia Civil de Jales. Foram quatro meses de investigações até chegar aos envolvidos. Dois deles são irmãos. Um morava em Aracatuba e o outro em Bertioga, no litoral paulista. Já o terceiro suspeito era de Birigui. Todos têm passagens pela polícia. Inclusive por golpes idênticos a este. Da mesma forma, adquiria os produtos e não pagava. Ainda de acordo com o delegado, os criminosos agiam sempre da mesma forma. E vão responder na justiça por estelionato e associação criminosa. A pena pode chegar a 11 anos. Os três alvos nossos estão presos. O que vão continuar agora é o interrogatório deles e reconhecimento por parte das vítimas.